Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quarto Cineagenda. Antes de começar a falar das estreias desse fim de semana, do dia 1º de março, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram e colaboraram com a nossa cobertura exclusiva do Oscar 2013. Foi um evento super legal e divertido, e foi um prazer comentar com vocês, além de participar do bate-papo anual do Cinepop. Quem diria, o grande preferido Lincoln, que estava concorrendo a 12 indicações, levou apenas 2, e foi o maior fiasco da noite. A Argo, filme do diretor Ben Affleck, que não foi indicado, acabou levando o prêmio de melhor filme, como a gente já esperava, por ele ter levado todos os prêmios do sindicato. O Oscar não teve muitas surpresas, a maior dela foi Ang Lee levar o Oscar de melhor diretor pelo Fantástico As Aventuras de Pi. O resto foi praticamente tudo o que esperávamos. Anne Hathaway, como melhor atriz coadjuvante, por Os Miseráveis, já era dada com uma aposta certa, assim como Jennifer Lawrence, que levou o Oscar de melhor atriz por O Lado Bom da Vida, também era previsível. A única coisa que não era prevista era o tombo que ela levou vestindo o seu Dior, que muita gente achou divertido. O Oscar de melhor ator foi dado para Daniel Day-Lewis, por Lincoln, que também era dado como aposta certa. E Christopher Watts levou o Oscar de melhor ator coadjuvante por Django Livre. Foi um Oscar mediano e a apresentação do Seth MacFarlane foi muito criticada, mas ainda é a maior cerimônia e premiação de Hollywood. Agora vamos lá falar das estrelas desse fim de semana. Com o fim do Oscar, começam a chegar os filmes blockbuster de maior orçamento e os filmes de arte já foram todos lançados nesse começo de ano. Para começar esse fim de semana, tem o lançamento de The Seis Luas, adaptação do livro de mesmo nome, que em inglês chama Beautiful Creatures. Nos Estados Unidos, o filme foi um fiasco de bilheteria, mas aqui no Brasil ele tem uma chance, já que a gente tem uma base enorme de fãs da franquia Quepúsculo, que é o público que eles estão tentando conseguir. Vamos dar uma olhadinha no trailer e comentar um pouco mais sobre essa adaptação, que mostra uma garota apaixonada por um garoto e tentando lutar contra o bem e o mal que existe dentro dela. Ethan é um estudante colegial que fica enfeitiçado por Lina Duquens, aluna nova que acaba de chegar de outro estado. E com quem ele estranhamente tinha pesadelos à mesa. Os dois se unem para enfrentar uma maldição sobrenatural que persegue a família dela há gerações. Sempre que uma Duquens completa 16 anos, ela deve escolher se será para a vida toda uma feiticeira do bem ou do mal. A segunda estreia dessa semana é o filme Hitchcock, que conta a vida do grande mestre do cinema, Alfred Hitchcock. Quando a produção começou, ele era dado como certeza no Oscar 2013, mas o legado não fez jus ao projeto, que acabou tendo apenas uma indicação como melhor maquiagem e sequer levou. É uma produção mediana que tem um elenco de peso maravilhoso, encabeçado por Anthony Hopkins, que vive Hitchcock. Infelizmente o filme não faz jus ao que foi prometido, mas para os fãs do diretor Alfred Hitchcock e do filme Psicose, é um prato cheio. Vamos dar uma olhadinha no trailer do filme, que conta também com Scarlett Johansson, Jessica Biel e Ellen Mirren. Hitchcock acompanha o diretor no auge de sua carreira, quando ele resolveu usar seu próprio dinheiro para produzir um filme de terror mais sutil, Psicose. A história também mostra o relacionamento do diretor com Alma Revile, sua esposa. Ellen Mirren vive a esposa de Hitchcock. Scarlett Johansson interpreta a atriz Janet Leigh, protagonista de Psicose. Jessica Biel interpreta a atriz Vera Myers. É pessoal, Anthony Hopkins ficou a cara do Alfred Hitchcock. Agora vamos para outra estreia da semana, um filme bastante fraco, mas que tem no elenco Chris Hemsworth, o famoso Thor. O filme é Amanhecer Violento e ele ficou engavetado na MGM por dois anos por problemas de financiamento que o estúdio estava tendo. Ele foi filmado em 2010 e só agora chega aos cinemas. Vamos dar uma olhadinha no trailer? Uma invasão de soldados soviéticos e cubanos toma conta de uma cidade. À medida que ela é invadida por forças militares, oito jovens escapam para as montanhas. Adotando o nome de sua equipe de futebol, os Wolverines, eles formam uma guerrilha armada em defesa de seus pais, amigos e do próprio país. Amanhecer Violento é a refilmagem do filme de 1984, estrelado por Patrick Sway e Charlie Sheen, e é uma produção bastante mediana. Quem não gosta de filme de ação ou do nosso Thor, Chris Hemsworth, é preferível esperar e ver este em DVD. A última estreia desse fim de semana é o fantástico filme nacional Colegas, que você pode ver aqui no Cinepop, entrevistas com o diretor e com a atriz Juliana Didoni e o ator Breno Viola. É um filme muito lindo que promete tocar o coração de todos, trazendo três jovens com síndrome de Down como protagonistas. Vamos dar uma olhadinha no trailer? Stallone, Márcio e Aninha. Três amigos inseparáveis. Os outros e todos por um! Três jovens com síndrome de Down, inspirados no filme Thelma e Luiz, resolvem fugir com o carro de um velho jardineiro em busca de seus sonhos, mas acabam se envolvendo em muitas aventuras e confusões. Vem assalto a loja de conveniência armada. É o quê? Estamos falando de três jovens com síndrome de Down. Como o senhor explica eles usarem frases de filmes para assaltar os estabelecimentos? Eles veem muitos filmes. Nós escrevemos isso nunca. Você não percebe que a gente é diferente? Não tem problema. Góis de gorda. Colegas, breve nos cinemas. E é isso aí pessoal, aqui eu encerro mais um Cine Agenda e espero contar com vocês nos comentários, falando sobre os filmes e o nosso programa especial semanal e conto com vocês para assistir o da próxima semana, dia 8 de março, quando estreia Oz, Mágico e Poderoso. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri